Tânia, para 17 de Adarum, a gente falou que a gente não pode julgar outra pessoa, que a gente não sabe a situação que ela tem, ela passa por lugares com muitos prazeres, ou ela tem uma natureza muito esquentada, muito ligada ao mundo material, muito materialista. Então, na verdade, a gente sabe que isso não é uma desculpa. Não dá para se livrar da culpa com isso, porque mesmo a pessoa que ela tem essa natureza mais esquentada, mais ligada ao mundo material, e a sua panassáia está na rua, está vendo um monte de coisas, não é motivo para se livrar dos pecados. É chamado de rachá igual, rachá completo, porque ele não está com medo de Deus, não está causando ele cumprir a Torá de Mitzvot. Olha, medo de decepcionar Deus, medo de fazer errado, era para ele se controlar realmente, dominar o prazer do coração, pelo medo de saber que Hashem está olhando ele, está esperando ele coisas boas, como está explicado em outros lugares. e existe uma natureza de todo ser humano que a razão domina a emoção. Então, a lógica, a razão que fala por isso aqui está errada, ele deveria estar controlando. Quer dizer, não é que de fato isso é uma desculpa, mas eu, quando olho para a vida do outro, eu não posso julgar ele é assim, ele é assado, porque o que para ele é uma guerra, para as vezes a minha é fácil. Então, eu fico falando que ele não faz nada, mas ele está guerreando em outro lado. Talvez você não está tendo uma mesma guerra que ele está tendo, como vai ser explicado na continuação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.